Música Fala gente boa do canal motoboyssoldador.pt Nossa atividade mais uma vez hein moçada Vamos que vamos hein Estamos aqui em frente a um shopping chamado El Corte Inglês moçada Esse shopping é muito top hein É um shopping aqui em Vila Nova de Gaia Na Avenida da República Quem quiser conhecer esse shopping aqui tem que descer na estação João de Deus do metro Pegar o metro em qualquer parte do país E descer aqui na estação João de Deus O shopping El Corte Inglês é um shopping muito top É um shopping completo gente Tem tudo nesse shopping que você imaginar Só que tem um problema O estacionamento é pago hein Quem vier de carro, estacionar o carro no estacionamento do shopping paga Então pra quem quiser vir cá Fica a dica É um shopping top mas estacionamento é pago Eu agora vou passar aqui a palavra Nossa amiga aí O Marcão aí O Marcão tem uma dica muito bacana pra dar pra nós Aí gente boa Que é em questão Ele vai abrir os olhos de você Pra quem tiver vindo em qualquer parte da Europa Ou pra Portugal Que fica alerta aí Com o... como se diz né Com os golpistas Então aconteceu com ele aqui uma coisa Que ele vai comentar com nós aqui O Marcos Todo mundo já conhece o Marcos aí Que ele já fez várias publicações comigo aí Que é o famoso aí O Marcos Ovisco D2 Quem não sabe a história Eu vou deixar no link da descrição do vídeo Os vídeos que eu tenho com o Marcos aí O Marcos veio aqui pra Portugal Pra empreender aqui Mas ele teve uns probleminhas aí Pra resolver no Brasil de urgência Ele estava lá e chegou aqui hoje Inclusive trouxe aí pra mim Umas carninhas aí Um queijo Trouxe um monte de especiaria do Brasil pra mim Obrigado Marcos Obrigado E vamos que vamos Vou passar a palavra pro Marcos aí Gente boa Que ele vai falar aí O que que se passou com ele lá E vai alertar pra vocês aí E vai dar umas dicas pra você aqui de Portugal Se ele tá gostando ou não Vamos que vamos Isso aí Marcos A palavra é toda sua Pronto Então pessoal Parabéns aqui Nosso amigo Roberto Sempre ativa né Sempre dando a força E eu escolhi o Roberto Pra dar essa informação Para os 30 mil Que ele tem hoje né Vai divulgar esse vídeo E vai pra Ajuda né A todas as pessoas Que precisem Saber das informações Corretas Isso aí é para As pessoas que estão Vindo pra cá Pelo fato assim Aconteceu uma coisa Inusitada no Brasil Coisa que já é comum Mas as pessoas não tem Nunca pensa Que vai acontecer Com uma pessoa né Eu tinha Eu tenho um imóvel no Brasil E fui assim Cheguei ao Brasil Agora pra ver umas coisas Cheguei lá Fui lá no cartório De registro civil É olhar É a minha propriedade Quando cheguei lá E eu pedi a matrícula atualizada Constava que eu tinha vendido Esse terreno Pra uma pessoa Em 2015 né Coisa que isso Jamais tinha acontecido E aí Antes disso Eu tinha perguntado Ao cartório Se havia Uma possibilidade De alguma fraude Sobre isso Porque eu estava Vindo morar em Portugal Que eu tinha tirado Já a residência E vinha morar em Portugal E o cartório Me falou que era impossível Né Jamais poderia Alguém ir lá E falsificar Minha documentação E passar esse terreno Para essa pessoa Tudo bem Aconteceu que Houve isso Ao chegar lá A matrícula atualizada Que é o registro civil Pra você saber O que acontece E aí Estava essa pessoa Dizendo que eu tinha Vendido pra essa pessoa Há 5 anos atrás É Houve aí agora Uma diligência No Ministério Público Delegacia Estritório de Advogacia Pra entrar com processo Perante essas pessoas Porém O fato aqui agora É esclarecer pra vocês A opinião Que eu tive do advogado Pra poder falar pra vocês Com o instrumento de causa Antes de vocês virem Que estão vindo pra cá Na realidade Com o intuito de morar Definitivo Quem vai chegar legal Tem tempo de voltar lá A hora que quiser No meu caso Mas quem tá chegando Ilegal Que vai chegar Pra poder Conseguir a residência Vai demorar um pouco Então se acontece alguma coisa E você precisa ir Como no meu caso O meu advogado Me ligou ontem Eu vim já pra ficar E o meu advogado Me ligou ontem Falando que o delegado Precisa que eu esteja lá Imediatamente Para fazer a polícia Forense Fazer a minha Identificação Da minha assinatura Mais o meu depoimento Então é uma coisa Você tem que correr Por causa do advogado Me falando isso Então pra vocês Que estão vindo Deixe uma documentação Com seus familiares Ou então Se vocês não tem Essa familiar de apoio Chegue Num cartório De registro civil E notifique O cartório Pra colocar Uma publicação Na sua restritura Como indisponível Para tudo Indisponível Para aluguel Indisponível Para venda Porque se qualquer pessoa Que quiser uma fraude Sabendo que você está Vendo pra Portugal E você falar Pra o pessoal Lá no Brasil Olha eu estou indo Pra Portugal E o Brasil Pra mim acabou Eu vou estar daqui A 10 anos O pessoal Fica de olho grande E vão lá E como tem no Brasil Muitas coisas Que as pessoas facilitam Se pagam Um jeitinho Aqui do Brasil O pessoal Falsifica a sua assinatura E vai lá no cartório E passa Para o nome da pessoa Ou passa Para a terceira E aí a pessoa Termina perdendo O prazo O meu advogado Falou que essa pessoa Usou os 5 anos Por causa De um sistema Que existe no Brasil Que você não tem mais Direito de recorrer Após 5 anos Nesse caso Eu cheguei Um pouquinho a tempo Senão eu teria perdido Meu terreno completamente Mas como eu tinha Muita evidência Dos corretores Que vendeu pra mim As gravações Essas coisas Que foram feitas Essas fraudes Que houve aí Eu tenho como provar Que não houve nada disso Mas serve de alerta Para quem tem imóveis No Brasil E não quer ficar Indisponível Na perda Do imóvel Então é isso aí Onde sai do Brasil Diga ao cartório Que quer deixar Na sua propriedade Um termo Na escritura Dizendo Indisponível Qualquer pessoa Que queira falsificar Vai ser notificado Que está indisponível Então vamos falar agora Aqui Da parte boa Olha Portugal Para vocês que estão vindo Essa é a oportunidade O momento é agora A partir de janeiro Agora o governo português Liberou O NIS Que era a cereja Do bolo A cereja Do bolo Que todo mundo Desejava ter Esse NIS Que é Número de Segurança Social Que você Para trabalhar Precisa desse documento E aí Hoje você tira Na hora Basta chegar lá Dar um contrato Do trabalho Ou então O recibo verde Às vezes a pessoa Não entende muito Do recibo verde O recibo verde É uma coisa super simples Você chega na Finança E abre uma atividade Quem é pintor Quem é soldador Quem é corretor Quem é isso Quem é aquilo Cuidador de idoso Qualquer atividade Tem milhares Se você abre a atividade Não paga nada Primeiro ano é isento E você Recebe essa cartinha Você vai lá Na Segurança Social E fala Então atividade aberta A mulher entrega Na mesma hora O NIS Que é a Segurança Social E você daí Já dá entrada Na sua manifestação De interesse Com poucos meses Seis, oito meses Não vou dizer exatamente Mas tem uns Que um seis meses Já está legalizado Outro Até mais um pouco Mas o importante Que o Portugal Agora está lhe dando A oportunidade Quem está planejando Vim daqui a um ano Dois anos Adiante Porque 2021 Vai ter essa notificação De fechar Vai ter visto Vai ter muita coisa Que está aí Os comentários Comentam aqui direto No Jornal de Portugal Que a partir de 2021 Vai ter As restrições Então Quem tem a oportunidade De vir Trabalho sempre vai ter Você não trabalha Aqui em Portugal Você trabalha na França Na Alemanha Na Bélgica Na Turquia Existem empresas portuguesas Que lhe dão o contrato Na hora E lhe leva Para a França Lhe leva para a Espanha Depois estiver legal Então tem muita coisa Aqui que você vai conseguir Então é essa aí A oportunidade agora Foi para deixar o alerta Para vocês Que a maioria das pessoas Que vêm para cá São pessoas que querem Ficar em Portugal Definitivo E tem propriedades Como terreno Como casa Como apartamento Como bens Disponível Para qualquer ação Aí pronto Fica bloqueado lá Qualquer pessoa Que queira falsificar É impossível Aí sim Realmente é Porque está lá No cartório E o cartório Não permite Pelo fato Que você solicitou Isso antes No meu caso Eu não solicitei nada Confiei nas palavras Das pessoas Do cartório Falando para mim Que era impossível Falsificar minha assinatura E eu no Brasil Os pessoal Não vou falar coisa aqui Para não ser depois Condenado Por alguma palavra Em rônia Então é isso aí É só serve de alerta Para a galera aí Olha Um grande abraço A todos aí no Brasil Numa parte do mundo Aqui na Europa O nosso amigo Motoboy filmador Tem Tem seguidores Aí no mundo inteiro E serve de alerta Para o pessoal Que está no Japão Que está em todos os lugares Que mantenha A sua atualidade Atualizado As suas matrículas atualizadas Os seus registros As coisas no Brasil Não perca tempo De ver isso Para que no futuro Você não seja mais uma vítima Como eu fui vítima também A gente pensa Que nunca vai acontecer Com a gente E às vezes A gente está vendo Vendo isso direto Na televisão Mas de toda forma Aí foi Uma coisa de urgência Que eu precisava falar Com o Roberto E vocês estão sabendo aí Quem puder Compartilhar esse vídeo Compartilhe Com um amigo Que tem imóvel Com isso Que está querendo vir Para Portugal Definitivo Para deixar tudo Organizado E bem Bem claro Você pode vir Dormir Sossegado Que as pessoas Que as pessoas Não vão querer Tomar seu terreno Sua apartamento Sua casa Sua propriedade Em si E para finalizar o vídeo Um grande abraço Ao Roberto Que Roberto realmente É uma pessoa do bem É uma pessoa Que está sempre ajudando A gente liga para ele Ele não responde na primeira Da segunda E o Robertão Obrigado pela força Roberto está entrando Na nova etapa E também para Abenizá-lo Ele está indo para a Bélgica Agora Ele está fazendo A corrente do bem E quer saber Como é que funciona O nosso trabalho Para passar mais informações Para a gente Que somos seguidores dele Principalmente O pessoal do Brasil Que querem chegar aqui E já querem engatear O Roberto Desse propósito dele Que é não deixar você Passar perto aqui Ele mostra logo Na nua e crua E tenta encaixar As pessoas O máximo possível Na corrente do bem Que é o do trabalho E aqui pessoal Está frio Porque eu lá no Brasil Cheguei ontem Do Brasil Para que me estava assim Cheguei todo dia suando E aqui Estou cansando Por causa do frio Tirar a nexia da gente Mas é isso aí Está bravo Então Robertão Obrigado aí Um grande apoio Para você Um grande abraço E a todos aí Do Brasil Do mundo inteiro Compartilhe esse vídeo Divulgue Para seus amigos Seus parentes Para que as pessoas Tenham noção Do que acontece Não tenha Ficar aí A ver navios É isso aí É isso aí É isso aí Marcão Mas isso aí Vai ser o seguinte Isso vai ser top demais Vão andando Vão andando Pessoal Vem aqui A visão da rua Isso vai ser top demais Essa dica Que você está dando Para o pessoal Que é uma dica Que vai ajudar Muita gente Que está saindo de lá Para bloquear Os seus imóveis Para não acontecer De aparecer Essas pessoas É como você falou É como se fosse Aquele uso campeão Cinco anos A pessoa perde o imóvel Então foi muito bom Essa dica sua Foi muito bom mesmo Pois é Então como eu falei Aqui para o Roberto Eu vim para cá agora E o delegado Me intimou Para voltar lá no Brasil Agora Para poder fazer A perícia Da minha assinatura Mas o depoimento Então a todos vocês Para não ter que passar isso Gastar o dinheiro desnecessário Porque a gente Às vezes Quando está com o bem Que vai perder A gente fica meio louco mesmo Então venha preparado Deixe as coisas Bem explicadas Deixe as coisas Fique Traga as suas notificações Que você é o proprietário Do bem E essa coisa toda Mas é isso aí galera Vamos que vamos E o propósito aqui Era esse Mostrar a vocês Um pouquinho aqui Do corte inglês E o frio que está fazendo aqui E a neblina aqui é grande E até abril Mais ou menos Final de março aqui É esse clima aí Tem aqui a parada Do João de Deus Aqui o metro O comboio Da gente o nosso metro aqui E é isso aí A felicidade Está aqui em Portugal É única Para vocês que querem vir Venham Venham mais Venham rápido O que puder vir Adiante logo isso O eiro está muito alto A gente está vendo aí Que o eiro está um absurdo Cada dia que passa mais Sobe mais E vai ficar mais difícil Para frente Então Quem puder vir Agilize Tente vir Tente vir o mais rápido possível Mais breve No caso aí Da rapidez Se você puder Disponibilidade de vocês mesmos É isso aí Marcão Vamos lá Vamos que vamos Valeu aí Grande Roberto Falou